Olá! Se você ama viajar como eu, então assista esse vídeo até o final, porque hoje eu tô aqui com a Miriam Vargas do Clube de Viagens Mães, agência especializada em viagem com família e a gente que viaja com filho a gente não quer passar perrengue, por isso ela vai falar de três pontos super importantes pra você viajar com seus filhos sem estresse. O Clube de Viagens Mães surgiu de uma página no Facebook criada pela Miriam e hoje já tem 55 mil seguidores e ela ajuda as famílias a programar toda a viagem, né Miriam? Isso! Quais são essas etapas importantes aí que a pessoa tem que seguir na hora de programar a viagem? Um é a questão da escolha do destino ou do hotel, que aí nessa parte a gente entra com o nosso trabalho de consultoria, a gente entende o perfil da família, qual o orçamento que a família tem, a idade dos filhos e aí a gente busca dentro dessas informações uma viagem perfeita pra aquela família de acordo também com o que a gente conhece, né, de destino e dos hotéis que a gente tem em parceria. A segunda etapa é quando ela fecha a viagem e ela vai fazer o planejamento. Então assim, quando é uma viagem de final de semana e o foco é um hotel em específico, a gente tira todas as dúvidas e dá todas as dicas pra que ela aproveite o máximo daquela hospedagem. Então normalmente quem tem criança quer saber como é que é a recriação, qual é a idade, né, a mínima pra que a criança fique sozinha na recriação, se o hotel tem babá. E a gente vai a fundo nisso aí, porque todos esses hotéis a gente estuda, a gente vai visitar, a gente busca informação. Tem hotel que a gente tem telefone celular de babá, né, velho que maravilha. Pra indicar pessoas de confiança. Então assim, essa etapa é muito importante porque as pessoas têm mães, né, são muito detalhistas, têm muitas dúvidas, muitas questões e a gente consegue, né, deixar essa pessoa segura pra fazer uma viagem bem tranquila. E a terceira etapa que faz toda a diferença, né, é o suporte que a gente dá antes e durante a viagem. Como que é esse suporte? Criança, né, às vezes fica doente, a viagem tem que ser adiada, tem que ser cancelada, né, e a gente tá intermediando esse relacionamento com os fornecedores, busca resolver todos os problemas da melhor forma possível. E durante a viagem em imprevistos também acontece, a gente tá à disposição também pra tá resolvendo, principalmente quando é uma viagem internacional, né, às vezes a pessoa tá fora do país, sozinha, a gente já já andou até médico pra ir num hotel até o dia de criança. Imagina, se é de hospital, e aí, né? Pois é. Miria, quais são as principais preocupações dos pais na hora de fechar a viagem? Então, quando é um hotel específico, eles têm uma preocupação se vai ter estrutura pra criança e qual estrutura que vai ter. Então, querem saber como funciona a recriação, se é dividida por faixa etária, se tem atividades pra idade dos filhos, às vezes é um adolescente, meu filho não vai ficar entediado, às vezes é uma criança muito pequena, né? Então, tem Copa Baby, o que tem na Copa Baby? Eles colocam frutinho à disposição? Ah, tem restaurante infantil, como é a comida desse hotel, né? Então, assim, existe toda essa preocupação, que também é a questão da logística, né? Como é que é a estrada, é quanto tempo de viagem? Ah, tem criança pequena que não se adapta muito à viagem, eu quero um hotel que seja, no máximo, uma hora de distância. Tudo isso a gente ajuda, né? A gente tá preocupado junto. Pra encerrar, eu queria falar da minha experiência como cliente do Clube de Viagens Mames, que além da viagem individual, da família, a gente também faz muita viagem em grupo, na escola, e é outra coisa maravilhosa, porque você tem um grupo de mães ali, de 20 mães, cada uma querendo uma coisa e tal, e aí, assim, pra fechar o pacote, a gente só entrega na mão dela, fala, Miria, resolve pra gente, a gente quer viajar tal dia pra tal lugar, e, assim, não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez, a gente viaja todo ano pelo Clube de Viagens Mames, e, assim, é maravilhoso, porque a gente tem todo esse feedback, toda essa estrutura, né, esse acolhimento, esse carinho de mãe pra mãe. Então, eu tô falando porque eu sou cliente e eu, assim, adoro viajar pelo Mames, né? Pois é. Miria, obrigada. E eu também sou cliente, tá? Porque eu também sou mãe, né? E eu viajo muito, e eu sei que, realmente, né, esse suporte, esse carinho faz diferença, por isso que a gente tenta sempre fazer o melhor pra vocês. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui, tá? E se também quiser compartilhar sua experiência de viagem e dica também, deixa aqui nos comentários. Obrigada e até a próxima. Tchau!